E é povo, aqui é o Alexandre e eu venho pensando há um tempo em configurações na casa de R$ 2.000 a R$ 2.500 que vocês podem montar usando peças do AliExpress e também colocando algumas peças no Brasil. Eu tive ideia de duas configurações, uma sendo o Ryzen e outra sendo o Xeon. Venho passar para vocês aqui não só as ideias, também como um desempenho prévio que eu fiz uma live recentemente de 5 horas e esse aqui também vou passar para vocês o resumo daquela live. E é claro, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Olha só, tem uma ideia aqui do dia 25 de novembro de 2023 que eu fiz um PC, usando aqui um Xeon 2680 V4. É um bom processador, um dos melhores custos-benefícios. Eu não usei nos testes, usei um 2670 V3 com unlock, mas vocês podem esperar que esse 2680 vai ser tão bom ou superior ao 2670 V3. A placa-mãe eu usei essa aqui mesmo, o Maquiniche PR9. Eu usei aqui como base memórias da Chrysler, mas no meu vídeo eu usei memórias da Asgard. Aí você usa a que estiver mais barata para você, mas não no caso de Ryzen. Ryzen é melhor usar a Asgard, tá? O NVMe, aí mais por tua conta, eu usei como base aqui um X-Ray Disc 512 Pro. O Air Cooler, você pode ter como base o Air Cooler Aigo, AS400 SE, ou pode ser até o 200 Pro que eu usei também nos meus vídeos. E a placa de vídeo como base, eu coloquei uma placa de vídeo RX 6600, essa aqui é a Power Color. No momento a Power Color tá R$1.197, mas também você consegue achar um S-Rock por R$1.200, até menos na Kabum, com uma boa divisão. A divisão aqui tá em 10V de R$126, e foi a que eu usei nesse vídeo. Então, você pode usar qualquer uma dessas. Eu acho que a da Kabum tá até mais vantajosa. Já a fonte base é a MSI Mag 650, e essa fonte tem as suas polêmicas, mas nessa faixa de preços tá bem interessante, R$250, mais ou menos. Vai dar conta tranquila, tanto do PC Ryzen quanto do PC Xeon. Nesse caso aqui, do PC Xeon, ele deu mais ou menos R$2.200. Lembrando que essas configurações que eu passo pra vocês, já estão com impostos inclusos, ICMS, pra chegar aqui no Brasil, passar de boa pela alfândega, chega pra você e você monta. Então, é uma configuração interessante com um bom desempenho, afinal já usam a 6600, né? É uma placa que vai dar conta da maior parte dos jogos em Full HD aos 60fps. Praticamente todos, a não ser um Alan Wake da vida, mas também usei ele como exemplo. Já o PC Ryzen, o que acontece? Você pode até pegar um processador, um Ryzen 5 2600, talvez um 3300X ou um 3500X do AliExpress, mas esses dois últimos estão bem complicados de usar. Eu usei nos meus vídeos aqui, um Ryzen 5 3500X, mas se não conseguir, você pode tentar ver na OLX da sua região, um 3600, ou pegar, por exemplo, o 4500, só que o 4500 está caro. Minha ideia pra vocês é que vocês peguem o 5500. No dia da criação desse vídeo, dia 13 do 12, o 5500 está 497. Ficou um ótimo custo no Brasil já, já com o Aircooler. Ainda vai ficar um pouco mais caro que o kit Xeon, mas é bem interessante. Ele vai desempenhar próximo ao 3500X, que vocês vão ver nesse vídeo aqui, só que a diferença é que ele já é um processador 6 barra 12, enquanto o 3500X é 6 barra 6. Então, em certos jogos, o 5500 tem mais vantagem, ainda mais também em jogos de single thread, e acaba sendo superior também ao 3500X. Posso trazer um comparativo no futuro pra vocês, só que assim, são processadores que, no geral, ali, eles estão meio que no mesmo patamar de desempenho. Aliado a isso, você poderia pegar uma B450 da Soyo, mas depois de testar ela, eu prefiro indicar a A520 da Soyo. É uma placa que eu gostei mais, já tem uma antecipação melhor, e também ela te permite fazer alterações na memória RAM sem problemas algum. Eu usei uma memória RAM da Asgard 3200, só que eu coloquei ela 3600, legal, tá? A memória, como eu deixei aqui, pode ser uma juro, mas, como eu falei, eu usei uma Asgard aqui, depende muito da promoção, tá? A X-Ray disse que eu coloquei o mesmo SSD, a fonte a mesma, e aqui a placa, eu tinha colocado uma RX 580, porque o meu objetivo era não superar os 2000. Mas, né, até pra mostrar pra vocês como fica essas duas configurações, usando uma CI-600, que é uma placa mais forte, então, eu considero aqui uma CI-600, no lugar da 580, e essa configuração fica um pouco mais cara, é claro, do que o kit Xeon. Se o kit Xeon vai custar uns 2200, o kit Ryzen vai custar uns 2600, por exemplo, né? Então, uns 400 reais de diferença. Dá pra vocês os CPUs aí de cada uma das configurações, 3500X, 6 barra 6, ficando com um boost até 4.1, mas eu vi que o meu vai mais pelo 3.8, 3.9, e o 2670V3, 12 barra 24, que tá com o Turbo Lock chegando até 3 GHz. Ali, de um lado, a placa amanhã, 520, e do outro lado, fala que a Ronan Zica é D4, porque eu tô com a BIOS dela, mas é uma PR9 Dual Channel, chipset Q87. As duas são PCI Express 3.0, não é 4.0, tá? Aqui, o benchmark de cada uma delas é um CPU-Z, uma fazendo 2.700 pontos, o 3.500X, e o outro 5.000, porque ele é 12 barra 24, né? Agora, no single thread, o Ryzen ganha 476, contra o 342. E no Cine Bank R23, um faz 6.300 pontos, que é o Ryzen, e o outro faz 10.100. Claro que o Xeon vai ser melhor no multi-thread, de 12 barra 24, mas o Ryzen vai muito bem sendo 6 barra 6, né? Se ele fosse, por exemplo, 6 barra 12, ficaria ali muito, muito colado no Xeon. E aqui também tem o benchmark das memórias, até pra mostrar pra vocês como que eu usei cada uma das memórias. No Ryzen 3.600, CL16, 18, 18, 40, e no Xeon 2.100, CL13, 14, 14, 14, e 30. E ela tem também do Ryzen menor do que do Xeon, todas elas CR1. Vamos lá, então. Horizon Zero Dawn, primeiro jogo, dos 8. Eu testei em fogo a qualidade gráfica no alto, que eu achei que até que a 6.600 não faria uma FPS tão alta, mas eu poderia ter colocado no Ultra sem problemas, tá? O 3.500X faz 63% 1% low, 94% na média, e o 26.70v3 faz 65% 1% low e 95% na média. Então, assim, muito perto, quase empate técnico, mas vamos dar aqui a vitória para o 26.70v3. O Ryzen vai ser mais quente, prestem atenção nisso, pra vocês verem, né? O pessoal tem o costume de falar, ah não, o Xeon é muito quente, blá, 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 mas não é bem assim não, tá, gente? E usando o mesmo aircooler, a mesma pasta térmica e tudo mais. Por isso que eu falei pra vocês, pra usar um outro aircooler com esse Ryzen C possível. Mas os dois foram bem aqui, gostei da performance. O próximo jogo foi o Cyberpunk 2077, fogo a D no alto. Só isso, tá? Alto barra alto. É um jogo bem pesado, não coloquei com raytracing nem nada, porque a 6.600 não tanca o raytracing tanto, que vocês vão ver aí as configurações fazendo na casa de 61 FPS. Na verdade, é a mesma média, né? O 3.500X, 45% low e 61% na média, e o 2670 versão 3, 43% low e também 61% na média. Empate aqui, então, entre as configurações, 1% low levemente superior do 3.500X, mas não, não vou ser injusto assim não, é empate, ao meu ver, tá? Do jeito que eu tava pensando, achei até que o Ryzen se sairia melhor. Agora, o consumo do Xeon é maior do que o do Ryzen, veja que o Ryzen consome em cerca de 50W, e o Xeon consome em 89, 90, o que não é muito, processadores atuais consomem isso, tá? Qualquer processador que você coloque hoje, que tem mais alto desempenho, vai consumir 110, 120, o meu i5-13600KF consome em 160 as vezes. Então, assim, se você acha que o Xeon tá consumindo muito, você tá muito enganado, você tá muito por fora do que tem acontecido no mundo. Próximo jogo, Spider-Man, coloquei em Full HD, qualidade gráfica muito alto, sem Ray Tracer também, porque a nossa amiga 6600 não vai tancar muito bem esse Ray Tracer aqui também não, tá? Ray Tracer melhor no caso em placas NVIDIA. Pois bem, média de FPS, bem no começo do jogo aqui, nós temos o 3500X fazendo 43% no 1% low 96 na média, e o 2670v3 fazendo 44% no 1% low 93 na média. Nesse caso, então, o Ryzen superou, embora o Xeon foi um pouco melhor no 1% low, na média, o Ryzen foi um pouquinho superior, mas também é bem empatado aqui, bem parelho o desempenho, né? Nem sei se eu colocaria realmente, nossa, que vitória. Eu achei até que o Xeon seria bem inferior, tá? Eu sei que o Xeon desempenha menos com Ray Tracer, tá? Isso eu já deixo pra vocês, que eu fiz um comparativo aqui no meu canal há muito tempo atrás, ele capengava um pouquinho mais com Ray Tracer, mas também como que eu usando com base, uma 6600, que é uma placa mais comum do pessoal usar, eu usei sem Ray Tracer. Agora um jogo novo, aquele, o Alan Acordado, Alan Wake, coloquei em Full HD, FCR em qualidade, configuração gráfica no baixo, porque senão a placa não tanca, vocês vão ver aí, então, que as duas configurações mal fazem 60 FPS, 3500X, 18% low, 59% na média, e o 2670v3, 15% low, 58% na média. A placa de vídeo limitou em grande parte aqui do meu benchmark, embora eu achei o performance um tanto unhazinha, no quesito frame time, veja que o frame time fica bem estranho, cheio de stutterings, assim, micro stutterings, não sei se é porque eu não estava usando o Resize Bobar, eu não vi ali a diferença ainda nesse jogo com o Resize Bobar e sem, pode ser por isso, porque eu já fiz um comparativo aqui nesse canal, usando uma 6600 com um processador mais forte e com o Resize Bobar e não tinha esse problema todo não, estou vendo mais nesses dois processadores que levaram bem a placa de vídeo, o que é estranho mais é o frame time, e lembrando, para mim também foi um parte técnico nessas duas configurações. Bem, próximo jogo, Hogwarts Legacy, coloquei no médio em Full HD, sem retracing também, tá? Vocês vão ver que até que a placa de vídeo consegue levar mais quadros, mas aconteceu algo estranho aqui, o 3500X faz 11 fps no 1% low e 86 na média e o 2670V3 faz 39 no 1% low e 70 na média. Então, o nosso 3500X, ele consegue superar e bem na média o 2670V3, só que ele fica bem mais travado, mais com stuttering. Eu não gostei do desempenho prévio desse 3500X aqui no Hogwarts, tá? Porque embora você tenha taxa alta, se fica travando, se fica alagando, não é legal. Então, assim, ganhou no caso ali do pontuação, mas não ganhou ali na fluidez. No caso aqui, eu daria fluidez mais para o Xeon. Agora, jogos competitivos, primeiro jogo, CSGO no baixo em Full HD, nós temos vantagem para o Ryzen, tá? Enquanto o Ryzen faz 103 no 1% low e 191 na média, o Xeon faz 78 no 1% low e 153 na média. Ganha por um bom valor aqui o nosso amiguinho 13500X, porque ele tem o melhor single thread, né, gente? Você sabe que, embora atualizou o CS2 e tal, ainda assim, o single thread faz grande diferença e também faria a diferença num LoL, num Dota, num Valorant. Então, você que é dessa turma, saiba que o Ryzen fica melhor. Pelo menos que o 2670V são 3, talvez, contra o 2667V4, o 1660V4, o 2690V4, ou 2680V4, nós tenhamos ali um empate entre as configurações. Quem sabe, né? Posso fazer esse teste no futuro. Agora tem um outro jogo competitivo, aqui eu estou no Fortnite, modo desempenho, configurações no época ali, né? Mas o modo desempenho é bem levinho. E eu percebi aqui que, nesse caso, a placa teve problemas, tá? Talvez por conta do DirectX 11. O 3500X faz 55 no 1% low e 149 na média, e o 2670V3, 25 no 1% low, e 132 na média. Pra mim, o problema foi a placa. Eu deveria ter colocado o jogo no DirectX 12. Eu sei já que placas MD tendem a ter problema com alguns jogos de DirectX 11 e eu acho que o Fortnite é um desses. Então, meu conselho é, se você está sofrendo problemas parecidos quanto a Fortnite com a placa MD, tenta colocar DirectX 12, que deve ser melhor pra vocês, e deve fazer até mais FPS. Mas, no caso aqui, não é culpa dos processadores, ao meu ver, tá? E o último jogo é o COD Warzone. Coloquei em Full HD e configuração gráfica no baixo. E, pra minha surpresa, os dois processadores foram bem próximos aqui. 13.5x69 no 1% low, 115 na média, e o 2670V367 no 1% low, 113 na média. Mas, devo dizer que, dos testes que eu fiz, esse aqui, é o que eu tenho menos orgulho, porque não é muito legal, muito fácil fazer comparativo no Warzone. Eu estou fazendo mais porque o pessoal gosta do jogo, do que porque é um comparativo, assim, que eu acho muito válido. Eu caí em outro lugar do mapa, eu caí em outra região, isso pode mudar um pouquinho o resultado do teste. Então, aqui nós temos o 13.5x ganhando, mas pode ser até um empate técnico entre os processadores. Então, não levem tão a sério, assim, o resultado do Warzone quanto o de outros jogos. Embora, vocês estão vendo na tela o que está fazendo em cada uma das configurações, né? Pelo menos, o que eu consegui aqui foi que o Xeon foi levemente inferior, mas, seria melhor se fosse outra forma de comparativo. Sei que tem um benchmark desse jogo, que está péssimo para achar, mas, geralmente, o benchmark desse jogo pode deixar você enganado sobre o real desempenho de processadores. Então, é um benchmark melhor para testar placa de vídeo do que processador. Mas, quem sabe, eles mudaram alguma coisa, né? Vou tentar outra vez porque, realmente, fazer só comparativo andando não é muito fácil. Até porque você fica morrendo e voltando, então, não é legal. Então, é isso, gente. As duas configurações testadas. Foi um empate em vários jogos. Um caso ali, nós temos do Xeon ganhando, né? E também tem um caso que ele fica mais fluido, mas, nos outros casos ali, nós temos a vantagem para o Ryzen. Só que, no geral, para mim, foi um empate técnico com exceções de jogos simples e competitivos, tipo o Fortnite, o Valorant XS Goldota, League of Legends. Esses jogos específicos, se você pegar um 3x500X ou até um 5x500X, eles vão ser melhores do que os Xeon, tá? Agora, no resto dos jogos, vocês podem ver que o Xeon vai muito bem. Lembrando que eu estou com uma lock aqui, mas, se fosse um 2680V4, um 2667V4, não precisaria de unlock, até que eles não fazem unlock e ficaria com a população muito parecida, tá? Usei o 2670V3 como base porque estava barato, vem vários kits de Xeon do AliExpress e achei que seria uma boa. Então, assim, é, fiquei espantado ali que o 2670V3 ficou muito bem na fita. Não sei vocês. Vou deixar para vocês os links de todas as configurações que eu usei aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho